Ah, meu telefone, meu telefone tá tocando... Alô, Betão! A galera está sabendo, Betão! Não, sério? Você ainda não garantiu o seu ingresso pro show As Aventuras da Família Arqueira! Rapaz, não é brincadeira, esse é o melhor show de todos! Betão do Pão, Robin Hood e Rei Davi! Galera de Florianópolis, é nesse domingão, dia 17 de setembro! Já estamos chegando com o nosso show As Aventuras da Família Arqueira! Garanta já seu ingresso antes que acabe, porque o show vai ser uma loucura! Aqui na descrição você pode garantir seu ingresso e confere também porque tem mais datas e locais que vamos chegar com o nosso show! Hoje eu vou conseguir o maior exército de câmeras! Vou começar com câmeras ruins, mas depois a coisa vai ficar séria! Vai ser uma batalha insana, onde eu preciso proteger a base com as câmeras! E quem sabe no final conseguir as melhores de todas, porque cada vez vai ficando mais difícil! Mas rapaz, se você não conhece a maior batalha do mundo, tem a batalha das privadas que cantam... Tô falando das privadas rapaz, me desculpa aí! É dessas privadas que eu tô falando! E as câmeras que batalham contra essas privadas que querem destruir o mundo! E hoje vamos ver quem vai levar a melhor! Agora pessoal, eu já estou preparado! Eu achei que ia passar vergonha porque a batalha hoje vai ser louca, mas eu trouxe ajuda especial! O que eu preciso pra vencer privadas? Qual a melhor coisa? E é claro que eu pensei em tudo! É bem óbvio essa resposta, né? A senhora Capivara! Muito obrigado Capivara por comparecer aqui pra me ajudar! O Capivara vai me ajudar nessa batalha, né? Não! Ainda bem que ela topou, mas eu trouxe também uma ajuda especial! Aqui do meu lado eu trouxe esse Radio Man! Essa caixa de som aqui é incrível, mas é um problema! É um problema! A verdade é que ele vai me ajudar em nada! Ele só fica me seguindo! Ele infelizmente só tá aqui pra acompanhar a minha dura batalha! Aqui no mapa existem vários desafios! Desafio fácil! Difícil! Insano! Pesadelo! É, eu acho que eu vou passar vergonha! Ah não! Começou a maior briga! É melhor eu me esconder que tá chegando aqui, rapaz! E o pico! Ai, ai, ai! Rapaz, eu não acredito! Ele vai perder a batalha! Você que tá assistindo o vídeo, deixa o like, se inscreve pra ajudar o time das câmeras e dar um fim de uma vez por todas! Nas privadas, deixa o like, se inscreve! Clica no gostei pra ajudar, rapaz! Clica no like! Que humilhação foi essa? Mandou a privada pra lua? Como eu ainda tô no início e eu não tenho nada pra me ajudar, eu vou ter que começar ruim, mas depois você vai ver a verdadeira evolução. Você vai ver quem é Betão do Pão aqui, rapaz, não é brincadeira. Mas como eu tô no início, tenho zero moedas, zero diamantes, eu vou ter que ir na dificuldade fácil. E eu só dei um item aqui pra me ajudar. Nessa área tem como conseguir novas câmeras, só que tem um problema, eu preciso comprar. E pra comprar uma, precisa de 100 moedas. E no caso, eu não tenho nada, então realmente vou ter que ir lá sem nada. Somente com um item mesmo, mas vai ser fácil pra mim. Primeiro, eu preciso vencer e assim eu vou ganhar 50 moedas se eu conseguir vencer e eu vou melhorar cada vez mais. Mas primeiro, vamos lá, passar vergonha. Agora eu estou na arena preparado pra grande batalha, só que aí começa o problema. Que eu só tenho esse único item, que é infelizmente o nosso querido Speakerman, só que é essa versão triste aqui que vocês estão vendo e já começou. Já começou a onda 1. Desse lugar que tá o reinado das privadas, tem uma privada com o rosto mais belo do mundo. Sai várias privadas e o objetivo delas é cruzar todo esse caminho e chegar até a cidade. Eu não posso deixar isso acontecer porque as privadas querem destruir tudo. Por isso eu vou colocar alguns soldados pra pararem essas privadas. Só que agora eu preciso posicionar. Eu tenho 200 de dinheiro, dá pra ver ali em cima da barrinha de número 3. E quando eu vou gastando aqui pra colocar esses Speakermans, eu tenho que gastar meu dinheiro. Então já gastei bastante. Já gastei 200 e agora eu vou gastar mais um aqui, 300. Acabou meu dinheiro. Eles já estão aqui atacando as privadas. Eles chegam e dão um soco na privada, rapaz. Tem que tomar cuidado. Essa aqui é a privadinha comum, rapaz. Privadinha pequena. Esse aqui é só o começo, porque é a onda 1. Agora que terminou a onda 1, começou a vir mais privadas. E eu ganhei um dinheiro também, porque sobrevivi da onda 1, né? Agora eu posso colocar mais. Eu coloquei já uma aqui pra ficar na entrada. O problema é que mesmo assim não tá conseguindo atacar tantas privadas, não. Mas quando ataca e elimina, eu ganho dinheirinho aqui, rapaz. Já tô com dinheiro aqui que sobrou, né? 60, mas eu vou ter que esperar um pouquinho mais. Pra eu colocar mais uma caixa de som aqui, né, rapaz? Eu preciso de mais dinheiro. Aqui eu já vou conseguir, porque essa aqui já vai eliminar algumas privadas. Já começou a eliminar e eu vou poder spawnar mais. Por enquanto, tá bem de boa. Olha só, todas estão sendo eliminadas. E eu gosto sempre de colocar nessas partes aqui, ó. Que conseguem atingir mais locais. Nessas bordas aqui, no caso. Aqui eu sempre vou colocar as minhas caixas de som. Os speaker mains pra poder ficar melhor aqui. Sempre vou colocar nessa borda que já ataca esse lado aqui e esse lado aqui. Se deixar no meio, não sei se vale muito a pena, não. Agora terminou a onda. Hoje eu já consegui 280. Eu vou posicionar uma aqui. Eu vou parar de também só ficar colocando. Eu posso fazer upgrades, que nem esse aqui, ó. Eu já vou fazer upgrades porque custa 150. Vai melhorar no dano. E também vai melhorar no raio de distância. Eu vou comprar aqui, rapaz, pra melhorar. E agora já tá nível 2. Agora tem um braço de força ali, rapaz. Só que agora já tá vindo privadas mais avançadas. Só que isso não tá causando problema nenhum. São bem fracas ainda. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma loucura. Tem um botão aqui de auto-skip, que é pra pular as ondas. Porque que nem eu posso pular essa onda aqui. Ainda não terminou, mas eu posso clicar pra pular. E já vai vir a próxima onda, que é a onda 4. Só que se eu deixar o botão ativado de auto-skip, vai ficar pulando sempre que tiver oportunidade. Então, sempre que puder pular onda, já vai pular. E eu deixei ativado. Você deixa o like mesmo desse vídeo, rapaz. Porque agora a coisa vai ficar séria. E comenta agora. Você acha que eu vou conseguir terminar? Você acha que eu vou conseguir sobreviver? Porque aqui no mapa tem 20 ondas. Eu não sei realmente se eu vou conseguir sobreviver a todas elas. Mas eu já tô pando aqui. Deixa eu colocar mais uma caixa de som aqui. Já coloquei. Pronto. E eu vou upar ela pra 150. Esse aqui é o rádio, na verdade, né? Tá ótimo, rapaz. Já ficou upado. Level 2. Mas agora dá só uma olhada nos inimigos que tá tendo. Dá só uma olhada pros inimigos. É a aranha agora. Privada aranha. E ela tem mais de 640 de vida. Todas estão avançando. Deixa eu fazer um upgrade em você também. E eu preciso colocar mais uma. Não tenho dinheiro suficiente agora. Começou a complicar. Pelo menos quando eu deixo ativado auto-skip, toda vez que pula onda, né? Eu já ganho dinheiro. Porque quando começa a outra onda, eu ganho dinheiro. Consegui colocar mais uma aqui, mas não quis dizer nada, infelizmente. O rádio aí tá passando vergonha, né? Não tá conseguindo fazer nada. E eu tô querendo mais dinheiro e não tô conseguindo eliminar nada. Agora sim vai começar a ser eliminada algumas privadas aranhas. Porque nem tava chegando perto de ser eliminada. Agora sim. Já foi. Eu vou fazer upgrade nas aqui de trás também. Eu vou colocar uma aqui nessa parte. Vou fazer um upgrade. E o próximo upgrade vai ser nessa aqui, que tá no nível 1. Tá ótimo. É melhor eu parar de colocar pra pular automaticamente. Tá vindo agora uma privada policial, meu. E ela é bem rápida. Nossa, agora tá feia a coisa. Deixa eu colocar... Fazer mais um upgrade. Vou fazer um upgrade em você. É, eu vou começar a focar aqui nas de trás, porque não vale a pena eu gastar dinheiro nessas que já nem estão conseguindo mais atacar tantas privadas. Eu tenho que focar nas de trás aqui, que tá sobrando muitas vivas. Eu vou colocar mais uma câmera aqui nessa parte, né? Mais um speakerman. Já coloquei, que é essa caixa de som aqui, o rádio. Já tá upado no level 2 e tá chegando aqui. Meu, vou colocar mais um aqui. Vai. Coloca! Não! Atingiu a minha base! Tá dando errado, tá dando errado. Tá dando errado o plano. Vamos, pessoal. Eu vou fazer o upgrade aqui. Vamos fazer o upgrade. Fazer o upgrade. Eu perdi a batalha no nível 9. Eu fui um gênio aqui. É porque eu administrei mal. Deixei sem parar. E eu não cuidei bem do dinheiro. Como eu passei muita vergonha e nem consegui dinheiro suficiente pra comprar uma nova câmera especial, eu vou fazer o seguinte. Eu vou no shopping agora. Aqui eu posso comprar algumas câmeras especiais e bem diferenciadas. E eu posso também, que se eu quiser, comprar dinheiro. Eu vou comprar aqui mil de moedas só pra ver o que eu vou tirar lá. Tá comprado e agora eu vou direto comprar ali pra ver o que eu vou tirar de câmeras. Vamos aqui, ó. Eu posso comprar um só de uma vez, né? Uma câmera só que custa 100. Eu tirei o cameraman, que é incomum, mas... Eu posso comprar também 10 de uma vez, que são 900 moedas. E eu comprei. Olha o tanto de coisa que veio. Veio muita coisa. Deixa eu dar uma olhada. Aqui, ó. Eu tirei essa caixa de som imensa, que é rara. Nossa, essa aqui é boa, hein? Dá só uma olhada pro dano. É impressionante. Já começa com 100. Dá pra upar até 400. Não é realmente boa. É boa demais. Mas também tenho aqui o cameraman, que vai me ajudar muito. E eu também consegui a mulher câmera aqui também. Só que eu vou ter que upar os melhores. Mas eu vou deixar também aqui ela pra testar, pra ver. E eu vou deixar esses 5 aqui no meu time. Não são os melhores, mas são os que eu quero testar numa partida. Eu espero que dê certo. Eu espero que dê certo. E eu vou fazer o seguinte na próxima. Eu vou gastar Robux, rapaz, aqui pra ver qual eu consigo dessas melhores que tem. Mas primeiro, vamos agora na batalha fácil com esse time. Agora eu vou humilhar. Chega de passar vergonha. Agora eu vou humilhar. Já coloquei pra começar aqui. Vamos começar já direto no teste novo. Vou colocar aqui a caixa de som um pouquinho distante, porque depois eu vou fazer um upgrade nela. Um upgrade pra atingir muito espaço aqui, né? Consegui muito raio de distância. E olha só o ataque dela. Já elimina na hora essas pequenas privadas. Eu vou colocar uma aqui também. Eu vou fazer o mesmo, deixar ela longe pra aumentar depois o raio de distância pra atingir mais áreas. Vamos colocar agora também a nova câmera aqui. A câmera mulher. Deixa eu colocar nessa parte. Ela custa 80. É a mais barata que tem aqui. É bom quando você tá sem dinheiro. E eu também vou colocar o cameraman normal. Vou colocar ele... Nossa! A área que ele atinge é muito boa. É a maior que tem consigo atingir muito espaço aqui. Eu acho que eu vou deixar ele nessa área e depois eu vou fazer um upgrade que vai atingir todo esse lugar. Já estão eliminando... Tá aqui pra pular automaticamente, né? As ondas. Então, tá de boa e agora eu vou fazer um upgrade nele. Olha o espaço que ele alcança agora. É muito bom. Vamos agora também focar em colocar agora também aqui o rádio, né? Esse speaker man. Coitado aqui, né? Que é o primeiro que eu tinha. Já coloquei ele aqui. É bom que ele é barato. Custa só 100, mas vale mais a pena talvez o cameraman. Vamos testar. Eu vou poder testar quando alguma privada conseguir atravessar pra cá, né? Que nenhuma consegue atravessar. Só quando alguma privada conseguir atravessar que vai dar pra fazer o teste. Eu vou também guardar agora pra fazer o upgrade também. Dessa caixa de som gigante, eu já vou fazer o upgrade já agora. Já deixa eu conseguir 225. Já tá feito. Já fiz o upgrade. agora consegue atingir bem mais e o dano é muito maior. Ah, eu acho que não vou ter problema tão cedo não, pessoal. Não vai dar nem pra chegar na coitada da câmera. Agora sim tá chegando. Ah, olha só. A câmera demora um pouquinho mais pra atirar. Demora um pouco mais, mas é boa. É boa, rapaz. Não, não. Tira bem. Ela tira bem, na verdade. É bem rápido até. Só que o dano que não é muito grande é só 20 de dano. Já aqui, ó, a caixa de som rádio dá 20 também. É, não mudou muita coisa além da distância e da velocidade. Agora tá começando a se aproximar daqui, né? Tá começando a se aproximar do cameraman, mas pra falar a verdade não tá nem causando medo. Eu vou colocar aqui, ó, de novo uma caixa de som gigante. Já vou fazer um upgrade. Já vou colocar outra nessa parte com upgrade também pra alcançar bastante. Ah, aqui é uma boa, hein? Porque aqui vai alcançar muita área. Deixa eu fazer upgrade e depois eu vou fazer upgrade já agora de 450. Já tá bem demais. Olha a área que atinge. Se eu fazer mais um upgrade, não tem como. Não tem como parar. Eu vou colocar aqui também um cameraman pra proteger essa área aqui. Vou fazer um upgrade nele. E vamos colocar aqui o que mais? Ah, tá de boa. Eu só vou agora gastar no upgrade dele. Já tá no máximo. A área que atinge é imensa. Vou colocar aqui também várias câmeras mulheres pra colocar aqui nessa parte. Várias mulheres câmeras já estão aqui pra fazer a defesa como é mais barato, né? Eu consigo fazer uma linha imensa. Vou fazer isso aqui. Ah, mas chegou o problema. Chegou no limite. Eu já não posso mais colocar nenhuma câmera, nenhum rádio, nada, caixa de som porque bateu o limite de câmeras que eu posso pôr. Eu não posso colocar mais nada. Não importa o que seja, não dá mais pra colocar porque eu tenho muitas tropas aqui no lugar. No caso, então, eu vou gastar todo o meu dinheiro que eu tenho pra fazer o upgrade. Vamos fazer o upgrade na mulher câmera. Também vou fazer o upgrade aqui no rádio. Também o upgrade... Esse aqui, eu já não vou ter dinheiro, né? O upgrade na caixa de som. Agora deu certo. Também vou fazer o upgrade depois nessa aqui. Ah, essa aqui é barata. Já fiz o upgrade, mas agora eu já tô na onda 14, hein? E tá começando a dar um trabalhinho agora que eu tô vendo. Tá começando a ficar mais difícil. Mas isso não vai ser problema. Eu upando aqui sem parar essas caixas de som. Eu podia até colocar mais, mas o mapa não deixa. Eu já tenho muitas tropas. Então vamos lá deixar tudo no level máximo. Aqui já vai aumentar mais um. E pra deixar aqui agora é 600. Eu vou conseguir rapidamente esses 600. Como eu ia dizer, né? Rapidamente. Já upei. Tá no máximo. Vou upar aqui também o cameraman. Eu preciso de 200 pra upar ele. E já consegui. Meu, olha só o tanto que tá vindo, mas mesmo assim nem conseguem se aproximar. Eu já tô deixando tudo no máximo. Olha pra isso. Dá até orgulho, rapaz. Tudo quase no máximo. Esse aqui vai ser o próximo. Vai ficar no máximo. Só que eu tô com medo. A onda final e a onda 20. E eu tô na onda 17. Vamos lá. Tá no máximo agora. Esse aqui vai pro máximo também. Deixa eu só comprar aqui 450, o máximo é 600. Você já deixou fazer um upgrade também. Agora tá começando a dar um trabalhinho aqui. Olha só onde as privadas tão chegando. Tão começando a se aproximar dessa área que eu não quero que se aproximem. Eu não quero que elas cheguem aqui. Deixa eu aumentar também aqui então as mulheres câmeras pra poder fazer a defesa dessa parte. Eu tenho 200 sobrando. O que que tá precisando de 200 aqui? Tá, você tá no level máximo. Vou pra... Não, não, não. Tá de boa. Aqui o preço é 300. Vai, eu vou upar aqui que agora eu já consegui. E vamos ver. Tá na onda 19. É a penúltima onda. Será que vai durar até a onda final, rapaz? Eu sou formado em plantas versus zumbis. Tem que tá certo. Tudo bem que não tem quase nada a ver o estilo aqui de defesa, né? Mesmo assim, eu tô indo bem. Eu acho que eu tô indo bem. Vamos agora finalmente deixar no máximo aqui essa caixa de som. Já tá no máximo. Boa parte aqui, ó, das tropas lindas. Todas, na verdade, já estão no máximo. Só falta aqui do final. Deixa eu ver. Máximo, máximo. Você vai pro máximo agora. E eu só preciso deixar no máximo essas últimas câmeras aqui. Só que agora já tá na onda 20. Chegou a hora da onda 20. Eu vou ter que contar já o segredo da onda 20. Da melhor estratégia. Na onda 20, vem esse problema que é o boss. Essa privada linda. Essa é a privada chefe. E o segredo aqui é que quando ela começar avançar aqui das primeiras tropas que eu tenho que nem... Ele já vai sair aqui da câmera mulher. Daí eu vou ter que vender ela pra colocar em outra parte. Porque, ó, já não consegue mais atingir a perca de tempo ao ficar ali esperando. Agora eu vou colocar só caixa de som, rapaz. Já faço o upgrade. Agora tá chegando mais longe o boss. Deixa eu aproveitar o dinheiro que eu tenho. Vamos, vamos pra aqui tudo no máximo, rapaz. Deixa tudo no máximo. Você vai pro máximo também. Você vai pro máximo. Tá faltando dinheiro. Tá faltando dinheiro. E a privada tá se aproximando da privada boss. Quando ela passar aqui pelo rádio eu já vou vender ele. Vamos lá. Aí já upei ela. Agora ele vai começar a passar pelo rádio. Aqui a privada horrorosa que a privada boss já tá passando pelo rádio. E quando sair do raio eu já posso vender. Saiu. Já vamos vender. Vamos colocar agora outra caixa de som. Vou colocar aqui. Eu vou upar. Olha a distância que isso aqui vai pegar quando eu conseguir jogar no máximo. Vou ter que vender esse rádio. Vamos vender e agora colocar todo o investimento nesse. Não sei se foi a melhor ideia deixar ele posicionado nessa parte. Talvez fosse aqui a melhor ideia. Vamos já upar. Agora eu já vou ter que vender esse. Vende essa câmera. Vamos upar aqui mais. Essa ideia é muito boa, rapaz. Você vende sempre as tropas de trás porque elas não vão ser mais úteis. Não vai ser mais necessário. Vamos upar agora aqui também pra poder atingir. Já era. Essa privada não vai conseguir nem chegar perto. Aqui da cidade. Acabou pra você. foi o fim. Completei com a maior facilidade. E o que eu vou ganhar? Eu ganhei um emblema e 50 moedas. Coisa fácil. Coisa fácil. É claro, né? De precisar de uma ajuda especial. Só que agora tá na hora de ir numa dificuldade verdadeira, né? Uma dificuldade diferenciada. Difícil. Só que pra ir no difícil. Como eu falei que ia fazer eu vou fazer. Eu vou comprar agora um kit com Robux. Eu vou começar comprando algumas especiais aqui. Tem o Titã Cameraman. Quem lembra? Ele é um dos melhores que eu sou fã. É o Titã Cameraman. Mas eu acho que nada bate realmente o Speakerman Titã. Que é aquele gigantesco com várias caixas de som sério. É muito louco. Mas eu gosto muito também do Titã Cameraman. Só que eu também vou comprar a TV Mulher também. Eu vou colocar aqui na equipe também. Só que agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou comprar uma dessas caixas aqui cientistas. Vou gastar 199. Vamos ver o que eu vou tirar daqui. Eu quero ver o que eu vou tirar. Ih, eu tirei. O que eu tirei? O que eu tirei? Tá aqui. Vamos ver o que eu tirei. Eu tenho que abrir. Ih, rapaz. Eu tirei o mais comum, né? Infelizmente. É o Cameraman cientista, né? Que ficam lá na base. Mas tudo bem. Vamos ver quanto cada um... Ah, ajuda. O Titã é insano. Vamos colocar pra equipar já os melhores aqui. Os melhores são esses três aqui. Que é o Titã Cameraman que ele tem 50 de dano no início. Mas dá pra upar até 750. Tem também o cientista cameraman que ele me ajuda parece que com renda. É isso que tá falando. De 50 até 1000. Será que ele vai me ajudar a ganhar dinheiro então? Hum, muito bom. E tem também aqui ó, a TV mulher que me ajuda com 50 de dano mas eu posso upar até 500. Tem também a caixa de som que vocês já conhecem que é muito boa. Esses aqui são os melhores pra minha equipe. Só que não... Ah, por que que tá equipado você, rapaz? Você? Não, 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 não. Vamos equipar um dos melhores aqui. Eu posso upar o cameraman que ele tem bastante área que ele atinge, né? Dá pra upar muito a área que ele atinge. Só que se eu colocar a câmera woman eu vou conseguir, rapaz, muito mais dano. Eu acho que vale ela, mas também tem a demora também, demora um pouco mais. Eu vou fazer esse time. Esse aqui é o meu time especial. A TV Woman, a caixa de som, a câmera woman, o cientista cameraman e o titã cameraman. Agora vamos pra batalha. E vai ser no difícil? Não, não, não. Vai ser no insano. Será que eu consigo sobreviver ao insano? Eu vou ganhar 400 moedas se der certo. Eu estou aqui na área insana. Eu não sei nem se eu tô preparado pra isso, rapaz. Eu não sei se eu tô preparado pra isso, porque, tá, você pode pensar, Beto, você tem os melhores, aí você tá com um time incrível. Mesmo assim, eu não sei não. E calma aí. Olha só, vai começar já a onda? Começou, rapaz. E eu tenho aqui vários dos que eu comprei, né? Eu vou começar colocando esse cientista pra ver se ele realmente me gera dinheiro. Eu coloquei ele aqui e parece que é isso mesmo. Parece que é isso mesmo, porque ele não tem área de dano pra atacar. Quando eu coloco, não tem nada de dano aqui. Então, tudo bem. Eu vou começar colocando só a câmera human normal nessa parte aqui. E também vou colocar quando eu conseguir dinheiro, eu vou colocar... Calma aí, que eu tô com um pouco de medo. Quando eu conseguir um pouquinho de dinheiro, eu vou colocar outro. Mas parece que eu não tô com bastante dinheiro. Nossa, essa não foi a melhor ideia, né? Essa com certeza não foi a melhor ideia. Eu tive que pular a onda pra conseguir dinheiro. Agora eu coloquei aqui a caixa de som. Pelo menos a caixa de som vai para todas essas privadinhas pequenas aqui. Tá certo. Agora eu vou começar a ganhar dinheiro. Mas como que é? Como que o cientista vai me dar dinheiro? A cada onda, na verdade, que passar, o cientista, ele vai me dar dinheiro. Era isso que eu não tinha entendido. A cada onda, então, que se passa, ele me dá dinheiro. Então, tá bom. Vale a pena até ter ele aí. Vale a pena também eu fazer uns upgrades, mas deixa eu começar colocando. A caixa de som. É, eu acho que eu vacilei ali. Deixei passar algumas privadinhas pequenas, meu. Que vergonha. Deixa eu fazer um upgrade aqui quando eu conseguir dinheiro. Já aqui no cientista, pra eu conseguir mais dinheiro a cada um daqui passar. E eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a lotar aqui. Começar a lotar de rádios, pra assim eu conseguir já eliminar logo essas privadas sem ter erro. Porque aqui eu vou te falar, a mais barata que eu tenho aqui é a câmera woman, só que ela não atira muito rápido. Tem esse problema, daí não tá valendo muito a pena. Tá valendo mais eu lotar isso aqui de várias caixas de som, né? Eu vou colocar uma aqui também pra poder ajudar. Coloquei. Pra ajudar também a eliminar. Por enquanto, como é a onda do início, não tem como ter muita noção se eu tô fazendo certo ou errado aqui. Eu vou até pular pra conseguir um dinheirinho a mais e vamos colocar aqui pra aumentar pra ele, rapaz. Vai ser em você, cientista. Pra eu ganhar um pouquinho mais de dinheiro. Agora eu já consegui o dinheiro, já fiz o upgrade e eu acho que eu deveria ter colocado ele aqui, né? Parando pra pensar, mas tudo bem. Eu não tava pensando muito bem na hora de como seria. Tudo bem que eu já tô na onda assim que já era pra eu ter me planejado um pouquinho melhor. Só que ainda tá bem de boa. Eu fiz o upgrade e agora eu vou ganhar 100 de extra. Tá ótimo. Acho que eu já vou aproveitar e vou colocar até outro pra poder me ajudar a ganhar dinheiro. Vou colocar em qualquer área, mas primeiro eu preciso do dinheiro. Deixa eu pular aqui a onda pra ganhar o dinheirinho. Já ganhei até o bônus, né? Que tinha do outro. E aqui eu vou ganhar mais 50. Vamos agora colocar uma caixa de som pra proteger essa área. Calma aí. Eu queria também juntar dinheiro pra testar logo essa TV, né? Que eu não testei. E o Titã, meu amigo? Eu acho que eu vou precisar esperar um pouquinho. O Titã é 750, mas olha a área que ele vai cobrir. De primeira, só de primeira ele vai cobrir toda essa área. Vamos começar aqui, ó. Colocar aqui também uma caixa de som então nessa parte. Eu vou colocar sem atingir nenhuma privada. Não, é melhor colocar aqui, porque eu não posso perder tempo. vai que dá errado meu plano. Eu queria colocar longe pra expandir a área e pegar muita parte, mas é melhor não. Por enquanto não. Eu vou aproveitar quando conseguir o dinheiro eu já vou colocar aqui também. Uma câmera woman. Só preciso de dinheiro. tá faltando. Ó, coloquei aqui nessa parte. Hum, tá bom, né? Tá de boa. Eu vou colocar até pra pular automaticamente, porque eu tô querendo dinheiro logo. Eu tô querendo dinheiro logo. Deixa eu só pular essa manualmente primeiro pra ver se vai ficar muito difícil. Não, ainda parece que tá de boa. Vamos colocar aqui a caixa de som nessa parte. Vou fazer um upgrade depois que eu conseguir um pouquinho mais. Tá chegando aí a próxima onda, já vou conseguir um bom dinheiro. Já tá terminando a próxima onda aqui, então já vou pular novamente, mas eu ainda não tô confiante de deixar pular automático, não. Eu acho que não vale nem um pouco a pena, só que agora eu já tenho dinheiro pra colocar a TV. Eu poderia muito bem opar aqui a caixa de som, mas eu vou testar a TV que eu nunca vi como é. Vamos descobrir como é que é. Eu já deixei aqui e parece que o raio é grande. Eu vou ver quando opar então pra ver se esse raio aumenta ainda mais. Vamos ver como é que é. Que isso? É um lança-chamas, rapaz. Muito bom. Vale a pena demais. Vale a pena demais. Eu acho até que vale eu colocar em alguma área. Tem um problema. Ela tem a área limitada, né? Pelo que dá pra perceber, ela só atende esse raio aqui. Peraí, eu fui teleportado. Eu tava focado e eu nem percebi. Eu perdi. O que aconteceu? Eu não acredito que eu passei tanta vergonha. Eu tinha perdido e nem percebi. eu fui olhar depois e tinha várias privadas entrando na cidade e eu tava perdido com outra coisa. Eu tava olhando pra... Tava olhando pra TV e deu totalmente errado. Mas dessa vez vai ser diferente. Eu já montei uma base bem avançada e eu tô colocando os melhores. Eu tô ainda na onda 6. Mas dessa vez a coisa vai ser diferente. Dessa vez eu tô conseguindo parar de boa e eu não vou ficar pulando onda, não. pular onda foi a pior ideia que eu tive porque daí eu perdi as outras privadas de vista. Ó, tá chegando aqui mas não vai dar nada. Eu também mudei o meu time se vocês olharem. Ali as câmeras que eu tenho pra usar, né? O pessoal do time das câmeras são diferentes porque eu tive que alterar meu time. Eu acho que aquele não tava muito bom. É. Só foi eu falar que pela primeira vez eu vou levar o dano. Vou levar um daninho na cidade aqui. Infelizmente... Nossa, esse doeu, hein? Tudo bem. Tudo bem. Eu já tenho até uma TV colocada. Eu não coloquei na melhor posição porque eu tava querendo testar pra ver o que que aconteceria se eu colocasse ela invertida, né? Que eu queria saber o que que é esse raio dela. Isso aqui, na verdade, é a forma como ela se mofe. Ela vai virando o corpo. É basicamente isso mas eu acho que dificilmente outra privada vai conseguir passar pelo time que eu tô montando. Eu tô juntando dinheiro logo pra colocar esse titã. Eu vou colocar ele mais ou menos nessa parte aqui que eu acho que vai ser o melhor pra pegar a área que eu quero e mais áreas possíveis aqui. Só que pra isso eu preciso de 700 de dinheiro. Provavelmente vai ser só pela onda final lá. Ó, essa onda aqui, ó. Foi tranquilinha. Foi de boa. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um upgrade em uma... Aqui, ó. nessa caixa de som gigante eu vou fazer um upgrade nela pra poder pegar mais áreas e dar mais dano também. Eu acho que o pessoal aqui dá conta, né? O pessoal vai dar conta aqui do final tenho certeza. Então eu já vou puxar a próxima onda. Essa vale porque vai começar por aqui. Opa, que agora a coisa tá começando a ficar séria, hein? Será que eu não deveria fazer um upgrade na televis... na TV, né? Peraí. É 500 de dinheiro pra fazer um upgrade? É caro demais? Mas vale a pena, né? Vale muito a pena. Não, sério. Eu acho que eu vou gastar esse dinheiro sim pra fazer um upgrade. Se eu tivesse posicionado melhor, então a TV seria ainda melhor. Tipo, posicionar ela numa parte tipo aqui, né? Vale muito mais a pena. Deixa eu juntar o dinheiro e eu vou colocar aqui. Eu acho que vale muito a pena fazer isso. Já juntei 300 e vou colocar aqui então, ó. Pra cuidar dessa parte aqui. tá ótimo. Essas privadas já era. Não tem nem o que falar. Não tem preocupação. Eu falei que seria de boa. Eu levei mais dano aqui. Eu tô falando que eu tenho que prestar atenção aqui atrás porque dinheiro tenho de sobra. Eu vacilei de novo. Tá, eu não vou mais cometer esse erro. Eu tenho que prestar atenção realmente no final ali. Eu achei que seria tranquilo, mas não foi. Tá chegando agora as privadas rápidas. É pra isso que vale a pena. Aqui a TV. A TV é muito boa pra essa parte. Pra as privadas rápidas e pras lernas também. Vale a pena pra tudo. Vamos ver agora. Eu vou colocar mais uma caixa de som. Agora eu tô até com medo aqui. Sério, essa parte aqui foi atingida de novo, meu. Sério, como que eu vacilei nisso? Tá chegando aqui as privadas policiais. Tá de boa. Eu espero que meu time consiga parar. Eu vou colocar mais também aqui, ó. Nessa parte de trás. Mais uma também câmera normal que tem um raio que atinge bastante. E vamos pra próxima onda. Eu já vou puxar. Próxima onda agora. Com privadas aranhas. Tá bom. Eu vou ter que colocar outra TV. Eu acho que nessa parte aqui vai valer a pena demais. Uma TV bem posicionada aqui. Quando eu conseguir meus 300, eu vou colocar. Tá chegando bem rápido, hein? Esse pessoal tá bem rápido. Eu vou colocar outra TV aqui nessa parte. Boa. Já conseguiram segurar. Já tem TV ali. E vamos que vamos. Contin... Já tá vindo privada boss. Por essa eu realmente não esperava. Mas olha como que a TV faz um estrago nessa privada boss. Eu não ia esperar que ia chegar tão cedo. Algo assim. Essa é a privada boss talvez na primeira área, né? Eu não sei se eu tô preparado pra lidar com isso aí não, rapaz. Não tô preparado mesmo, eu acho. E agora? O que que eu faço? Será que eu pulo a onda pra conseguir mais dinheiro? A privada boss vai fazer um estrago aqui. Tem muita vida a privada boss. Eu acho que eu vou colocar mesmo mais caixa de som, talvez. É o que eu posso fazer. É o que dá pra eu fazer. Eu vou colocar uma outra aqui pertinho. Vamos colocar aqui nessa parte. Meu, como que eu vou parar essa privada boss? Olha a vida que isso tem. 20 mil de vida. Não tirou quase nada. Tirou 3 mil só. Será que vão dar conta? De jeito nenhum. Eu vou pular pra conseguir dinheiro. Pulei a onda pra conseguir mais dinheiro. Realmente eu acho que eu vou perder. Não tem jeito. A dificuldade insana é insana demais. Eu quis pular já aí pra insana mas eu acho que eu tô preparado é pra dificuldade difícil. Não tem como. Como que eu vou parar essa privada boss? São duas. Esse que é o maior problema de todos. São duas. Eu vou tentar colocar mais um... Mais uma caixa de som aqui mas isso não vai adiantar nada. Se eu conseguir tirar só 3 mil de vida quanto é que eu vou conseguir aqui? Não vai ser nada, rapaz. Tirar só 100 a cada ataque. Tá dando não. Não tá dando. Eu vou pular mais uma onda pra ver se eu consigo melhorar aqui. Será que vale a pena fazer mais um upgrade do que colocar? É, o upgrade já vai dar 200 de dano. Tá bom, mas isso não vai ser nada. Duas privadas boas pra chegar na cidade. Eu acho que eu exagerei. Eu ainda não tô bem pra conseguir passar pela dificuldade insana. Por que que eu quis? Tá chegando. Ó, coloquei mais um aqui. Mais uma caixa de som gigante. Olha só, não adiantou nada. Que que adiantou? Vamos bater aqui na cidade. Eu acho que acabou, né? Tá chegando, tá chegando. Ai, não! Acabou. Eu vou ter que passar na dificuldade difícil. Insana é demais pra mim. Mesmo sendo uma privada câmera. Ah, não, 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 não. Eu fui humilhado. Eu até cheguei longe na dificuldade insana, mas eu ainda não. Eu ainda não consigo chegar até lá. Por causa que eu ainda não tenho os melhores itens. Claro que as câmeras que eu tenho, não tenho nem o que falar. Meu time é muito bom. Talvez até tenha como passar no insano, mas eu tenho que treinar muito. Eu já treinei muito e tentei mesmo assim o mais longe que eu cheguei. Não foi muito longe. Mas agora, agora, vocês vão ver o que que é pro, rapaz. Eu preciso ir na dificuldade certa pra mim, a dificuldade difícil. Essa eu vou conseguir. Eu vou conseguir. E claro, aqui no mapa tem como jogar em equipe. Mas eu vou jogar sozinho e vou ser o melhor no difícil. eu vou jogar sozinho. 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 Legenda Adriana Zanotto